Localizada próxima ao Centro de Convenções Vizinho Alta Escola Xalom, temos a Starbike. Você pode nos encontrar no Instagram com facilidade. É só digitar Starbike e pronto. Nele, você visualiza todos os nossos serviços e produtos. Então já segue a gente para ficar atualizado. Em nossas lojas, temos tudo para bicicletas. Vendemos bicicletas novas, seminovas e acessórios. Acessórios. Contamos também com o serviço de mecânica. Então vem para a Starbike, o paraíso da bicicleta. Alô, meus amigos. Hoje é quarta-feira. Dois vereadores falam conosco no dia de hoje. O Neto do Planal e o Veiba Tapeba. Olha, o Neto fala sobre a falta de sincronização. Acordo, conversa, parceria entre os próprios órgãos da Prefeitura de Calcaia. Ou seja, ele cita aqui nominalmente, me parece, o IMAC, que cuida do lixo aí, a Secretaria de Patrimônio, a Marquise. Não estão fazendo reunião e não estão organizando a coleta. E segundo o Neto do Planalto, a falta de sincronização nesse trabalho prejudica a população e o lixo continua na rua. Diga aí, Neto do Planalto. O vereador está inscrito. O vereador veio, está inscrito. Não, eu vou falar na tribuna. Aí eu aproveito e dou uma peita. Vereador, eu estou inscrito aí. E aí, presidente Marcinho? Eu não poderia deixar de entrar nessa discussão do lixo, né, na cidade de Calcaia, né? Eu não poderia deixar de entrar nessa discussão que eu fui o vereador que mais bati na limpeza pública passada, né? A qual eu parabenizava os fascistas, mas sempre reclamei da limpeza porque eu não achava conveniente. E é um direito meu. Eu queria lhe parabenizar porque você está cobrando uma coisa que nós estamos com problema. Hoje, a nossa limpeza nas avenidas e em algumas praças do centro está muito boa, mas nós temos que descentralizar que seja só onde... seja fluxo, né? E eu, particularmente, ainda ontem, porque eu vou dizer que quem gosta de impedir e perturbar a secretária é eu. E onde eu estou que tem um secretário, eu gosto de cobrar, que o povo me cobre e eu tenho que cobrar quem de direito. E uma das grandes virtudes do Vitor é que ele não quer que a gente diga que a limpeza está de boa, está no ruim. Que tem prefeito que quer te obrigar a dizer que o ruim é bom, né? E ontem eu estive lá no Leandro, né? É porque, assim, se você olhar, muitas vezes, a gente que trabalha com o público, se a gente não procurar fazer o nosso trabalho, nós estamos procurando... Quem é o Leandro? O Leandro é o presidente do IMAX. Ah, doutor Leandro. Se a gente não fizer o nosso trabalho, o pau vai cair no espinhaço da gente e até propriamente o prefeito. Então, se o trabalho da gente é estar cobrando, né? E eu estive lá ontem pedindo para se sensibilizar. Eu estive lá naquela lagoa do Itambé, que é a única área de lazer que podia de atrativo para lá, é a lagoa cheia de água a pés e no entorno também. Se dissesse que era só dentro da lagoa, mas era no entorno e a rua de ar de lixo. Aí eu estive lá no IMAX, estive com o subsecretário, certo? Aí o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. O que nós... Eu fiz até uma indicação. Dona Germana, eu acho que não tem uma ansiedade no mundo para fazer uma limpeza pública mais... mais inconsequente do que Calcaia. Eu fui chamado por aquele empresário ali na rua do Flávio Massilho, meu nome vereador. Lá, lá eu acredito que se o Cava fizesse, comprasse umas duas caixas daquelas das piscinas e botasse lá, estava transformada em uma piscina e já está chegando. Já chegou no assalto, nessa rua principal do Itambé. Já chegou no assalto, já se continuar lá, se continuar chovendo, vai poder derrubar aquele poste. E o pior, de lá da empresa também já está encostando. Quer dizer, o empresário paga todo o tipo de imposto, aí a prefeitura aqui também não só vem dessa, vamos ser bem claros. Dona Germana lá, eu acho que já dá de um metro a mais. Uma limpeza totalmente inconsequente, irresponsável. E Calcaia está tomada de buraco. Eu fiz uma indicação pedindo uma recuperação de solo em toda a localidade da Calcaia, Dona Germana, onde é feita essa limpeza. Os caras saem rasgando com a máquina para poder aumentar o peso. E eu não posso, eu não posso, por ser do lado do prefeito, não está cobrando o que o povo me cobra. E tem coisas, Dona Germana, que hoje, com esse sistema daquelas maquinazinhas, porque se na gestão passada tivesse a metade dos gareis que tem hoje, que tem muito, hoje tem 140, a cidade é grande, 140 juntando CEPLAN e IMAQ. Não, tem 140. Com o mal da Marquise, vai dar em torno de 200, eu acredito. Vai dar em torno de 200. Será, se juntasse IMAQ, Secretaria de Patrimônio e Marquise, não dava para melhorar a qualidade da limpeza? Dava, está faltando sintonia entre as equipes que se souber distribuir, e, Dona Germana, com esse sistema, dessas máquinas de capinação, para estar baixando o mato em colégio, posto de saúde, na frente das escolas, pode ter certeza que nós iríamos melhorar a qualidade. Está faltando sintonia entre as partes da limpeza pública e IMAQ, Secretaria de Patrimônio, que é o Silvio e Marquise. Se for para a rua, se organizarem, com certeza não vai chegar em excelência não, mas vai melhorar muito, e é o que nós cobramos e queremos, porque o transtorno é de uma falta de capinação no seu bairro, o pessoal não vai culpar o prefeito. Aqui não tem vereador, aqui não tem isso, não tem aquilo. Então, vamos juntar as mãos, Marquise, Secretaria de Patrimônio e Serviço Público e IMAQ, que dá para melhorar a qualidade da limpeza de calcaio, que está precisando realmente de uma melhor qualidade. Parabéns pela... Obrigado, Neto. E para a gente terminar o trabalho de hoje, eu trago aqui a ética do vereador Weber Tapeba, que assim como nós aqui da TV Calcaio, também resiste aquilo que é bom e elogia. Não tem nada de vergonha de estar elogiando, não. Então, Weber fala aqui sobre aquilo que está dando certo dentro da coleta de lixo. Vamos ver e ouvir o vereador Weber Tapeba. Agradecer ao vereador Messina, o nosso tempo ficou, inclusive, duplicado. Mas agradecer, e só para finalizar, dizer que aqui nós não estamos somente para reclamar. Tem coisa boa que acontece que a gente precisa registrar. Ontem, inclusive, o Zé Antônio aqui esteve acompanhando uma ação lá na comunidade do Trilho, um pedido que foi feito para uma limpeza de uma área lá. Nós fomos atendida, a comunidade foi atendida. E esse tipo de ação precisa acontecer com muita frequência. Eu também visualizei, está com as três semanas, um mutirão. Vinha caçando vários garis, assim, fazendo limpeza na rua, que entra lá na comunidade do Capuã. Aquilo ali é muito interessante, mas que aconteça, de fato, na maior parte das ruas que estão sujas. E aí eu, e também na comunidade aqui do Rio Ceará, comunidade da Ponte, uma comunidade totalmente abandonada, as pessoas colocavam o lixo no rio, pessoal. E agora, graças a Deus, vamos dizer assim, a organização da comunidade, na gestão passada nós conseguimos colocar uma rota para lá, para a comunidade da Ponte, e agora, na gestão atual, nós conseguimos uma equipe exclusiva com um motoqueirozinho, tudo para ficar lá, orientando, fazendo a limpeza daquela comunidade. Então, coisas que funcionam, que dão certo, a gente precisa também enaltecer. Então, essa reunião, para a gente tratar das áreas descobertas, ela é muito necessária. Obrigado pela complacência do tempo, vereador Mersinho Gonçalves. Obrigado, Weber, obrigado, Neto. O trabalho de hoje é esse. Amanhã, nós estaremos aqui com a doutora Marilá, com um assunto importantíssimo amanhã, hein? Saúde da mulher com a doutora Luísa de Marilá, que é aqui na TV Calcaia. Até mais, inscreva-se no nosso canal, dê um like nesse vídeo, e, evidentemente, se quiser falar com a gente, interagindo, nosso telefone WhatsApp é o 9-8644-4005.